O Bora Brasil SP continua zerando na audiência da Band. A falta de público prejudicou drasticamente a média matinal do canal paulista. Depois do Desperta Brasil, programa religioso que amargou só 0.1 ponto de média, o Bora Brasil SP deu traço de audiência na principal praça do país. Em seguida, o Bora Brasil nacional subiu para 0.2 ponto. Em suas últimas semanas na emissora, Edu Guedes não passa de 0.3 ponto de média com o T-Chef. Legenda Adriana Zanotto